Nesse fim de semana, alunos da academia Tim... É difícil falar o nome da academia, eu espero estar acertando aqui. Alunos da... é, o nome da academia é Tim Balouta. O Bebiano me ajuda aqui, o Bebiano também é especialista em artes marciais, né, Bebiano? Sob o comando do professor Leonardo Martins, eles receberam a visita do atleta Felipe Pena, conhecido como Felipe Preguiça, que de preguiça não tem nada, né? O atleta é três vezes campeão mundial de jiu-jitsu e chama preguiça em Lamonier. Imagina se não fosse! E duas vezes campeão do ADCC, competição internacional da modalidade esportiva realizada em Abu Dhabi. Aca a pouco eu estava falando do rapaz ali do Emirado dos Árabes aí, ó. Abu Dhabi, ó. No evento, Felipe Preguiça apresentou as técnicas usadas em lutas com kimono e sem kimono, né? que o tornaram campeão de muitas competições nacionais e internacionais. E graças a Deus eu não pude ir nesse evento ver o preguiça. É o Léo que aparece ali, o Léozão? Ah, cadê ele? Apareceu o Léozão ali, moço? Léozão? Ah, ele aí, ó, gente nossa demais! Gente nossa demais! Fenômeno! Fenômeno! Um abraço pro Léo! Doutor Léo, Felipe! Doutor Léo! É filho do meu amigo Laércio, né? É ele aí. Ainda bem que eu não pude ir nesse evento, hein? Já pensou, Bebiano, o Felipe Preguiça te dando uma ajeitada ali no tatame ali, ó? Ah, o Gabigol antes do... Hã? Cê tá doido, o nome do homem é Preguiça, é por causa dos movimentos dele lá, Manier. Felipe Preguiça, né? Vai nessa. Ó o Léozão lá! Alô, Léozão! Me convida pros próximos aí, hein, Léo? Tchau!